Estamos aqui na pracinha do Zorro, né? Hoje é dia de feio, né, gente? Hoje eu já estava amarrando esse capacete. A Morte. Eu vou comprar uma sandália. Olha o carro. Segura aqui. Segura aqui. Bota a mão na câmera. Sempre bota. Eu levava a mochila, tá tranquilo. Olha o mochileiro. Olha o mochileiro aí, gente. Aqui eu lembrei de Pernambuco. Ele lembrei de Pernambuco. Minha tia tem uma barraca. Tchau. A Cua. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oxi, tá bom. Vamos usar logo? Vou usar logo, já tô descalço já. Aí. Menininha, requeijão faz piques? Aí ela faz ali. Faz pra ela também? É. Faz pra ela? Você quer uma? Deixa eu fazer piques. Vou pegar a caveira de noite, só arrumei pra minha cabeça. Ela vem de... Dez. Pronto, tá bem. Pega de dez mesmo. E Jesus conduza pra casa em paz, viu? Amém, amém. Deus abençoe, boas vendas. E venda tudo com fé em Deus. Glória a Deus. Ele pagou em dinheiro. Paguei em dinheiro. Sai de quantos quilos? Sai de quantos quilos, moleque? Trinta e seis. Dois reais mais barato. Já pode ir pra moto, se quiser. Eu já vou... Eu vou dar um balão aqui. Obrigado, irmãozinho. Ei, Havaiana é dez. Comprei de lembrança, amor. Porque isso em meu pé... Havaiana não tá... Não tá... Imagine essa. Fight. Não, não é não. Por isso que eu peguei. A outra é dura. A outra primeira. E tinha um nomezão feio. Botei essa porque ele lá em Camasãe não tem fight, não. Não. Não? Oxe, tá bom. Tá tudo cravado aqui. Pezinho. Bota esse pezinho de bebê aí, bota. Ai, ai. 44, né amor? Não sei o que está acontecendo, mas algo não está certo. Não sei o que está acontecendo, mas algo não está certo. Não sei o que está acontecendo, mas algo não está certo. Não sei o que está acontecendo, mas algo não está certo. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, mas algo não está certo. Tchau. 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 O queijinho tá aqui, o docinho tá aqui. 5 reais de doce, 10 reais de de queijão. E vamos lá. E o pãozinho. Será que está Tem espírito aventureiro? Bora ver Esses dias, né? Só foi um dia, só pra ver Mas ela está gostando Vamos ver que tem muitas viagens Pra gente fazer, muitas, inclusive Internacional, então Tem que estar preparado Pózinho caseiro Comprou Nosso local do café Vai ser aqui, deixa que eu tiro Certo Galera, essa piscina Aqui eu vi Eu acho que tem uns 20 e poucos anos atrás 22, não sei, a idade de dona Tá aí Meu pai deve ter estacionado Em um canto desses daqui E eu me lembro Que é além da água quente que tem ali Ou pode ter estacionado por aí também Não sei Aí a gente mergulhava aqui Aí é só, rapaz, desativou Rapaz, isso daqui é a história pra contar Eu me lembro disso Eu era criança Eu e Raul Raul talvez se lembra também Se lembre Que a gente mergulhou por aqui e tal Era bem movimentado Esse não retado Tem outro ali Que depois eu vou mostrar Mas não sei Não sei se paga pra entrar Não sei se paga pra entrar Como é que tá Certo Aqui esses buzoi é tudo De turismo Certo Aqui é um campo A gente já campou ali no posto Como vocês viram Mas aqui Enfim, não sei Não sei nem como é que funciona João Durval Durval, governador Certo Camp do Jô Inaugurado em 27 de nove De 1985 Eu nasci em 87 Então tem 38 anos João Durval, carneiro Governador do estado da Bahia Doutor Álvaro Fernandes da Cunha Filho, secretário de indústria e comércio Doutor Valdeque Ornelas Olha, Valdeque Ornelas Antigamente o estado de lá de Camarçaria O nome era Valdeque Ornelas Secretário do Planejamento de Ciência e Tecnologia Doutor Paulo Renato Dantes Galdese Diretor-presidente da Intur Convênio Intur Vou querer saber Era do ano Mas, ok O ano ali que foi inaugurado 1985 Certo Tá aí Rapaz Duro, irmão E eu pensando que era caseiro Eu acho que era a única panificadora que tinha ali Não, mas parece que é bom Mas é muito ruim Vai pra cá Tomara que não tenha foco de dengue Até então não vi mosquito nenhum Queijinho de 36 reais Tem-se, tem-se Vamos lá! Você disse que você não podia tomar isso muito bem, eu devo admitir que eu estava orgulhoso, porque eu nunca quero jogar com você, mas eu gosto de ter você.